Que vai dando força pro dirigendo Eu acho que nós vamos longe com essa galera aqui Chegou o rei, Jardim Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela, tô ficando com ela Tô muito chamada, doente de amor, tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor, tô ficando com ela Olha o bem da boiada, se o peste do for Tô ficando com ela, tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, eu mato o cheque e eu vou vacinando Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô muito chamada, doente de amor Tô ficando com ela, tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor, tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se o peste do for Tô ficando com ela, tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é mais um cheque e eu vou vacinando Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela, tô ficando com ela Tô muito chamada, doente de amor Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela, eu vendo a boiada, se o peste do for Tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é mais um cheque e eu vou vacinando Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano